Saudações selvagens, se você é uma daquelas pessoas que ficou se lamentando porque gostaria de ter financiado a edição Aventura de Savage Worlds, chegou a tua hora, porque começa agora o Late Pledge do Suede. Então em outubro de 2019 a Retropunk estabeleceu um novo marco na história de Savage Worlds aqui no Brasil, trazendo a edição Aventura. Foi um financiamento super bem sucedido, com metas extras batidas, mas vocês sabem, a gente quer mais. A gente quer mais metas extras, a gente quer mais material, a gente quer mais apoiadores. Essa é uma ótima oportunidade para você que não conseguiu financiar pelo motivo que seja, porque você vai entrar num financiamento batido, já com metas extras e algumas recompensas exclusivas do financiamento. E também para quem já participou, que vai poder fazer o upgrade do teu apoio inicial. Então se você viu um novo nível de apoio, que agora com as metas extras, para você é mais atrativo, e só que você já tinha feito anteriormente, não deu tempo de mudar, aproveita o Late Pledge para fazer esse upgrade. Só um esclarecimento sobre o Late Pledge, então aqui na Retropunk a gente só faz o Late Pledge quando o material já foi para a gráfica, está bem perto de ir, então já está ali na boquinha do gol para o material sair. Então o tempo de espera vai ser mínimo. E como se só isso já não fosse suficiente, toda a linha de Savage Worlds vai ter desconto para quem é participante do financiamento. Então se você quer pegar algum livro de Savage Worlds, cara, quer pegar o Box do Lankman, quer pegar Winter Eternal, quer pegar Ridge Wars, cara, você que apoiou, ou que não apoiou e vai apoiar agora, você vai ter desconto para comprar esse material no financiamento coletivo. Então selvagens, esse é o momento de apoiar mais uma vez o Savage Worlds no Brasil, e se você ainda não é o selvagem, agora é a sua hora de se tornar um.